Você respeita o seu momento? Você respeita o que você está vivendo? Você tenta bancar o super-herói o tempo inteiro? Você esconde seus sentimentos, suas dores, suas fraquezas? Como você lida com as perdas? Como você lida com as acusações? Com as mentiras que pronunciam contra você? Como você age diante daquelas pessoas que são tremendamente ingratas e não reconhecem o esforço que você fez por elas? Bem, esse vídeo vai te ajudar a entender o seu comportamento, sua postura e qual a postura e comportamento que você deve ter diante dessas situações. Por ora, se inscreve no meu canal, vai lá, toca aí no sininho para você poder receber as notificações e assim, diariamente, você vai receber um recado de Deus, um vídeo para abençoar a sua vida. Hoje, eu quero falar com você sobre o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim, Se tem alguém que está sofrendo, então ore. Se tem alguém que está feliz, então cante louvores. Se alguém está doente, chama os presbíteros para que eles possam ungí-lo com óleo, orar por ele, porque a oração da fé vai curar o justo, vai curar o enfermo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, que o texto de Tiago, ele está nos ajudando a respeitar o nosso momento. O texto de Tiago está dizendo, Ei, tem dia que você não está afim de cantar louvor, gritar, dar brato de alegria. Tem dia que você está chorando. Tem dia que você está sofrendo. Ah, mas a gente não deve adorar no meio das provações? Não deve adorar no meio das perdas? Não deve adorar? Sim, mas às vezes você nem consegue. Às vezes está difícil. O que a Bíblia está dizendo é que há momentos em que está todo mundo muito triste, mas aconteceu alguma coisa que te empolgou, que te alegrou. E você não pode se punir porque os outros estão sofrendo, e você não pode deixar de celebrar, porque tem gente que não tem o que celebrar. Ele está dizendo que quando você está enfermo, não tem que bancar o super-herói e dizer, Olha, eu não me importo com a minha dor, com o meu sofrimento, porque o que importa para mim é a minha fé. Ei! A Bíblia em nenhum momento está pedindo para você bancar o conquistador, o guerreiro imortal, o Highlander. Não! O que a Bíblia está dizendo é Deus sabe do teu momento. Deus sabe da tua dor. Deus sabe da tua frustração. Deus sabe da tua alegria. Deus sabe da tua ansiedade. Deus sabe do teu desconforto. Deus sabe do teu temor com o que possa vir a acontecer com alguém que você ama. E Deus lida com você dentro desse quadro que Ele conhece. E você deve lutar para ser o mais servo possível, o mais cheio de fé possível, o mais adorador possível, o mais envolvido com o céu possível. Mas a Bíblia está dizendo que Deus sabe que existem momentos que você precisa de ajuda. Existem momentos em que você tem dificuldade de fazer o que tem que fazer, de ser o que tem que ser, de falar o que tem que falar. Porque há momentos em que uma enfermidade, um sofrimento, uma perda, uma dor, uma angústia, realmente são muito fortes. E às vezes parecem que vão nos matar. Você tem respeitado o seu momento? Ou você está o tempo inteiro tentando provar o que não precisa provar? Tentando fazer com que todo mundo acredite que você é intocável pelas dores. Que você é uma pessoa impossível de ficar abatida. Tentando provar o tempo inteiro que você nunca tem um deslize no seu emocional. Por que tentar provar o que nem Jesus provou? Nem Jesus quis bancar o forte o tempo inteiro. Quando ele estava prestes para ir para a condenação do Calvário, ele foi para o Jexêmani orar aquele jardim, lá no Monte das Oliveiras. e quando ele foi para o jardim ele chamou os amigos e falou orem comigo. Eu estou muito dolorido por dentro. Ele chamou os seus amigos para orarem por ele, para intercederem por ele, para participarem daquele momento com ele porque estava doendo muito. Ele sabia que ia ser muito pesado o momento da cruz. Ia ser muito pesado o momento da morte na cruz. Ia ser muito pesado receber o pecado de toda a humanidade sobre ele. E a Bíblia diz que ele se angustiou tanto que ele chegou a suar sangue. Os especialistas explicam que quando a tensão, a pressão é muito grande, que vasos sanguíneos se rompem e caminham pelo mesmo caminho do suor e por isso parece que você está suando sangue. Ah, queridos, se Jesus teve o seu momento em dizer para o Pai, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice porque está bravo, está difícil. Se Jesus fez isso, por que eu e você vamos ter que bancar os super-heróis? Não. a gente é humano. A gente tem dia que chora. Por isso que no dia da alegria a gente tem que vibrar e vibrar muito. Porque no dia do choro, ainda que você não queira, a alarma vai chegar. É hora de você respeitar o seu momento. É hora de você contar com as pessoas para viver com você o seu momento. tanto de sofrimento quanto de vitória, sabendo que Deus é fiel para estar com você, para te abençoar, para te fortalecer e para te levar para um novo patamar de vida. que Deus te abençoe. Que você não esmoreça simplesmente porque você está sofrendo. Que você não se decepcione com você mesmo simplesmente porque você está respeitando o seu momento. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Respeite o seu momento, mas não pare no seu momento se ele não é positivo para a sua vida. crê em Deus, levante a cabeça e prossiga. Deus te abençoe. Amém. Amém.